Até mesmo de Deus, alguma coisa. Se você é ateu e tal... Não, eu tenho uma relação excelente com Deus. É. É, ele não acredita em mim, eu não acredito nele. É a mesma que eu. Uma relação ótima. Não, mas veja. Não, não invalida. Ah, mas na hora que o Davidson pegou a bola... Ah, sim. Aí você apelou, não apelou? Olha, eu posso dizer pra você, foi a coisa mais próxima de um milagre que eu já testemunhei. Ainda mesmo.